Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém de frente a mim Os dois agarradinhos eu notei Pra mim é melhor amiga me sair Há momentos eu quase morro E no princípio ao fim do filme eu chorei Oh, filme triste que me fez chorar Oh, filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa mamãe vi A iá, 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 iá Os meus olhos vermelhos de chorar A iá, 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 iá E abraçada eu expliquei O filme foi tão triste Que eu chorei Oh, filme triste Que me fez chorar Oh, filme triste Que me fez chorar